Nós não temos um tipo penal no Brasil que pune crime de pedofilia. E então nós fomos estudar e criamos a lei que já foi votada na CPI e vai para o plenário do Senado. Essa lei criou o tipo penal. São 30 anos sem progressão de regime e mais rastreamento eletrônico até a morte. O pedofilia saiu da cadeia. Ele vai ser rastreamento pelo satélite até a morte. Com rastreamento na perna ou no braço. Eles são compulsivos. E criamos o segundo tipo penal, prefeito. Qual é o segundo tipo penal, deputado? Criamos a lei do mulinamento, ou seja, a lei que criminaliza a manipulação. O sujeito manipula uma criança, faz sexo oral com uma criança, toca no ânus da criança, manipula o órgão genital da criança e quando ele é preso, o advogado na cara de pau. Fala para o juiz. Seu juiz, meu cliente, não teve conjunção carnal com essa criança. Pode fazer os exames que ela é virgem. Ele só tocou, só botou a boca, só colocou o dedo. É muita descaração para o meu rosto. É pedófilo, é bandido. É o sujeito que sacia a sua massiva, tocando, manipulando uma criança. Agora, nós criamos o tipo penal da manipulação e do mulinamento. São dez anos sem progressão de regime para o crime de mulinamento. Então, nós estamos cercando o instrumento da lei. O pedófilo, qualquer abuso de criança de zero a 14 anos de idade, o pedófilo perderá os privilégios que tem o réu primário. Se ele é réu primário e o crime é de abuso, ele não terá os privilégios. Se ele tiver curso superior, ele terá a pena agravada por ter curso superior. Então, veja. Criamos o quê? Quinta-feira, próxima passada, o Brasil teve um avanço em nove. Então, nós mudamos o 244 do Estatuto da Criança. Aliás, é outra coisa que Barra de São Francisco deu para o Brasil. Porque se vocês nunca tivessem me dado a mão aqui, eu não teria chegado lá para que isso pudesse acontecer. O 244 foi mudado. O 244 agora, que dá perdimento a bens móveis e imóveis onde uma criança de zero a 14 anos foi encontrada para a luz. Quer dizer o seguinte, se foi encontrada uma menina de 14 anos em um posto de gasolina, o dono vai perder o posto. Se foi encontrada no hotel, vai perder o hotel. Se foi encontrada no motel, vai perder o motel. Se foi encontrada na igreja, vai perder a igreja. Se foi encontrada no táxi, vai perder o táxi. Se dará perdimento em favor de um fundo para atendimento a crianças abusadas. Nessa mesma lei, nós tornamos o abuso de criança crime hediondo. Nessa mesma lei, criminalizamos também o abusador. Porque a lei, o Estatuto da Câmara do Adolescente, punia quem alicia, quem leva e esquecia de quem faz o abuso. Era como se você emprestar a sua arma para alguém, ele fez o assalto, matou. Quando a polícia vem, você que emprestou a arma está preso. O cara que matou está solto. O aliciador levava a criança, o outro entrava no motel e abusava. A polícia chegou. Quem levou a criança está preso. Quem abusou está solto. Por isso que o ministro do STJ deu aquela decisão ainda esse mês, dizendo que aquelas meninas de 14, 13 anos já eram prostitutas, e mandou soltar a Zetinha Barbosa e o técnico dele. Que decisão vergonhosa para o ministro do Tribunal Superior. Eu estou dizendo isso aqui porque eu representei contra ele. Esses caras pensam que são Deus, porque ministro do Tribunal Superior, depois dele só tem Deus, você vai recorrer com ele. Aí o cara diz que as crianças já eram prostitutas, pelo amor de Deus. É um ministro sem alma. Criança não é prostituta. Não existe essa história de prostituição infantil. Criança é induzida e levada à prostituição. Agora nós tomamos essa decisão para acabar com esse descaramento. Nesse mesmo dia, na CCJ, aprovou uma lei que criminaliza, agora é crime qualquer tipo de relação com criança a partir da sanção do presidente Lula. O Estatuto da Crise do Adolescente diz que a maior idade penal do vazio, a menor idade até 18 anos, certo? Até 17 anos é menor no Brasil. O menor é até 17 anos. Pois de agora em diante, qualquer abuso sexual até os 17 anos é crime. Então, os lacigos, os tarados de plantão, que gostam do atuço de criança e diz que veio ao Brasil ou que navegam nos postos de gasolina e que andam por aí dizendo, não, criança de 13, 14 anos, não. Mas 16 anos, 17, já sabe o que é. Saiba que a partir da sanção do Lula, agora é crime também. Então, criamos esse aparato. Algumas coisas votadas, algumas meias votadas estão no caminho, indo para a Câmara, para a sanção do Lula. Vão acontecer, e eu pergunto a vocês agora, isso resolve? Não. Polícia na rua resolve? Não. Mas, se a lei não resolve, o que é que resolve? A lei, a lei é um marco. A lei é um limite. A lei vai tomar providência quando o indivíduo transgredi-la. Ou seja, ele cometeu o abuso, a lei existe para puni-lo, porque a lei não existia. Mas o que nós queremos é que o cara abuse, porque agora tem uma lei para que ele seja punido? Não. A gente não quer o abuso, a gente não quer criança abusada, a gente não quer ver gente presa, a gente não quer pedófilo preso, a gente não quer que haja pedófilo. Nós não queremos crianças abusadas, mas isso a polícia não pode fazer. Mas isso a política não pode fazer. Isso o Ministério Público não pode fazer nem o Judiciário. E o Brasil aprendeu a tudo o que acontece na sociedade deve estar na conta da polícia e na conta da classe política. Se acontecer um abuso de uma criança ali, alguém fala logo, é porque não tem polícia na rua. Cadê os polícias? Não tinha um na hora. O polícia tinha que estar lá na hora. E os outros dizem assim, é porque esse país não tem ideia, esses políticos só sabem aumentar o salário deles. Está vendo? Não está chovendo? É porque os políticos não fazem lei, o povo desmata tudo, faz o que quer e a polícia não prende. Quando chove demais, fala, está vendo? A natureza está toda errada. É porque não tem lei, ninguém respeita a natureza. Os políticos no Brasil, é só aumentar o salário deles, é só roubar. A sociedade no Brasil senta para assistir a televisão, senta para assistir novela, e a cabeça deles é exatamente o que a mídia manda, o que a Globo vende, eles são formados aqui. E aí é que mora o perigo. Isso eu queria discutir com os senhores. Nós criamos um aparato. O crime está desnudo, o monstro está no meio da rua. Vocês acompanharam, não acompanharam? Catanduvas pela televisão. O interior de São Paulo, essa é uma mágica. 78 crianças abusadas do mesmo bairro. Cafetões, desgraçados, colocados em plantão, para abusar das crianças, aliciar as crianças e levar para os ricos abusar. Vocês acompanharam o Roraima? Acompanharam. Viu lá o procurador, desgraçado, ia três vezes por dia para um motel com criança de 3, 4 anos de idade, criança com 7, 8 anos, grávida dele, criança com doença venérea. Ele agora tomou 259 anos. Parabéns ao juiz, doutor Jardes. A cafetina, vocês viram no Jornal Nacional, que levava a filhinha dela para ele, para ir para o motel, ela tomou 310 anos. O dono da Fiat, o dono da Chevrolet, das concessionárias, o dono das lojas, tomou 60 anos. O outro tomou 60 anos. O major que eu prendi na CPI, lá em Rorada, pregou 60 anos. Vocês acompanharam o Paraná? Acompanharam o Pará? Vocês acompanharam o deputado estadual, o doutor Luiz Cefé, seis mandatos, médico, rede de hospitais, um desgraçado, abusador de criança. Fui para lá, passou uma cara dele no chão, perdeu o mandato, foi preso. Fui para o Marajó. Vocês acompanharam agora, Manaus, os coari, prefeito, uma rede de pedofilia. O presidente da Comissão de Defesa da Criança da Assembleia Latina de Manaus é pedófilo. Ele só procura ali, o presidente da Comissão de Defesa da Criança. Eu estou chegando agora de corrente do Piauí. Sabe o que eu fui fazer de corrente do Piauí, prefeito? Fui socorrer o presidente da Câmara. Lutão, bicho grandão, choroso, acabado. Uma filha de oito anos de idade, com leucemia, câncer na minha dor, sendo abusada pelo prefeito, o melhor amigo dele. E ninguém acreditava na cidade. Ele ficou sozinho quando fez a delícia. Porque o prefeito é gente muito boa, o cara que cuida das crianças, que faz parquinho, que põe as crianças no polo, que dá sorvete. E ele ficou sozinho. Foi ao Ministério Público, que foi ao secretário de Segurança. E ele mandou ele me procurar. A criança tinha sido ouvida já pelo psicólogo. Lá testava, um depoimento verdadeiro. Quando o Guttão fez a denúncia, e de Brasília, eu fiz um discurso dizendo que eu ia, eu ia lá. O prefeito fez um discurso, um esculhamando, o homem mais corajoso do mundo era ele. Dois vereadores, porque era empreiteiro da prefeitura, porque tinha contato, lá foi para a tribuna, e falou, e deu uma de marcha, esculhamando todo mundo.